Se você mora com um gato, sabem que existem certas partes que eles odeiam ou não toleram bem o nosso toque ou carinho, como as patas. Neste vídeo do Perito Animal, vamos explicar as 7 possíveis causas que nos impedem de pegar nas patas dos gatos. E também vamos dar algumas dicas caso você precise manipulá-las por algum motivo. Vamos lá? Por que dói? Os gatos têm muitos nervos nas patas e, embora suas almofadas sejam resistentes, podem ser danificadas. Se o felino pisar em algo afiado em casa ou na rua, suas vias nervosas serão ativadas e ele sentirá muita dor. É por isso que, quando você se aproxima das patinhas, ele te afasta e até ataca para evitar mais dor naquela região. Quer proteger as unhas Dentro de seus dedos estão suas unhas. Elas são um tesouro para os gatos, pois usam para se defender, cuidam muito bem delas e as escondem com muita dedicação. Os felinos não costumam confiar em nossas intenções, apesar de sermos seus tutores e darmos carinho todos os dias. Não quer te aceitar. Se a pessoa que se aproxima de suas patas é uma desconhecida, alguém de quem ele não gosta ou o deixa inquieto, o gato pode ficar estressado ou incomodado e, por isso, evita o contato. Quando alguém toca em suas patas, o cheiro dessa pessoa fica impregnado nelas. E se o felino não quer que esse alguém seja bem-vindo em sua casa, rejeitá-lo é uma maneira de dizer que não te quer lá. Trauma Se o seu gato passou por um período traumático, que causou muita dor nas patas, ou se foi atropelado e operado por causa de uma fratura, ele certamente vai proteger bastante essa área, pois ela o lembra de uma grande dor que passou, e ele sente que se você tocar aí, pode doer novamente. Se você não faz carinho corretamente Os gatos devem ser acariciados com delicadeza, evitando apertões, fazer carinho contra o sentido do pelo, à força ou puxando sua pele. Se ele não for acariciado corretamente, você pode causar um momento desagradável para ele, além de desconforto e até mesmo dor. É por isso que, se você já errou antes, ele provavelmente vai impedir de você chegar perto outra vez devido à alta sensibilidade na área. Artrose Artrose é o desgaste da cartilagem das articulações causado pela exposição do osso. Essa é uma doença desconfortável e dolorosa que afeta comumente os gatos idosos. Também pode ser secundária a traumas ou má formação da articulação. Os gatos que sofrem com isso, além de afastar quem tenta tocar suas patas, muitas vezes escondem a dor. Portanto, se observarmos uma diminuição em sua atividade física, se eles passaram a evitar subir em lugares altos, estão mancando ou lambem as patas excessivamente, podem ser indícios de que sofrem de artrose. Ele pode não gostar que toque em suas patas porque ele é assim. É bem conhecido que os gatos adoram receber carinho na cabeça, testa, nuca e costas até a base da cauda, mas devemos evitar as patas, cauda e barriga. Às vezes, ele simplesmente prefere receber carinho em outras regiões que não as patas. Como conseguir que meu gato me deixe tocar suas patas? Às vezes, é necessário manipular as patas dos nossos gatos, seja para aparar as unhas, curar feridas, procurar lesões ou extrair corpos estranhos. Por isso, é importante tentar diminuir o estresse nesse momento traumático, que geralmente termina em arranhões e fuga dos felinos. Você também pode discutir o problema com um etologista, especialmente se for acompanhado de outras mudanças em seu comportamento. Se você precisar manipular suas patas, a primeira coisa que você deve fazer é ser paciente e se tranquilizar. Para começar, você deve encontrar um momento em que ele esteja calmo ou meio adormecido, já que ele não responderá aos estímulos como faria em outras ocasiões. Você pode primeiro fazer carinho onde sabe que ele gosta e transmitindo calma e afeto para que ele entre em um momento de confiança e, ao mesmo tempo, acariciar suavemente suas patas. Outra opção é tentar realizar esse passo a passo por trás ou pelo lado do gato, evitando o contato direto pela frente, pois ele pode considerar isso uma ameaça. Finalmente, recomendamos que você realize o procedimento o mais rápido possível para não estressá-lo. Se essas medidas não surtirem efeito, a única maneira é enrolá-lo em um cobertor ou toalha e expor apenas a pata que deve ser manipulada. Desta forma, ele terá menos opções de defesa e movimento e será mais fácil tocar nas patinhas. Em casos muito extremos, a única solução será levá-lo ao veterinário para que faça o procedimento com a ajuda de sedação. E agora é com você! O seu companheiro felino te deixa tocar nas patas dele? Até o próximo vídeo, peritos e peritas!